Os físicos teóricos tentam há vários anos resolver um grande problema. A teoria geral da relatividade sugere que o tempo é uma quantidade contínua, que se move mais devagar ou mais rápido, dependendo das condições de aceleração e gravidade. Mas a mecânica quântica sugere que o tempo passa a um ritmo constante, como cenas de um filme sendo exibidas. Nesse cenário, o tempo deve ser universal. Para que ambas as teorias estejam certas, essa aparente contradição deve ser explicada de maneira racional. Alguns teóricos sugeriram que uma explicação possível para a aparente discrepância é que o tempo pode ser quantificado como espaço-tempo, semelhante às teorias que descrevem a gravidade quântica. Nesse cenário, o espaço-tempo não é descrito como contínuo, mas dividido em unidades menores, que necessariamente precisam corresponder ao comprimento de Planck, a menor distância que se imagina existir. É claro que isso é extremamente pequeno para ser detectável. A teoria também exigiria que esses pacotes discretos de tempo expirassem. Esse cenário exige um relógio universal, que funcione em uma unidade de tempo muito pequena. O tempo universal existiria em todo o cosmos e também interagiria com a matéria. Também foi levantada a questão de quão rápido esse relógio funcionaria. Com base na ideia, os teóricos desenvolveram uma hipótese para descrever o limite superior desse intervalo. Eles sugerem que o relógio universal seria um oscilador quântico que alterna regularmente entre dois estados. Para calcular seu ritmo, eles imaginaram que fosse acoplado a um oscilador mais lento, um relógio atômico. Em seu modelo, eles imaginaram a energia líquida dos dois osciladores como sendo sempre a mesma. Desta forma, as duas oscilações teriam que dessincronizar com o tempo. Essa divergência foi usada para calcular o limite superior do TIC. Apesar da incapacidade de medir uma escala tão curta, seria possível verificar sua teoria tentando medir a dessincronização das duas oscilações. O cálculo para estimar a quantização do tempo estabeleceu 10 elevado a menos 33 segundos como limite superior para o período de um oscilador universal. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Apesar da incapacidade de medir uma escalação do TIC. There are the things I want to know Secret star in your house to sleep